E aí povo alto, beleza? Digo trazendo vocês mais um vídeo, gurizada, esse vídeo aqui presta atenção nele Que é a respeito do conteúdo do DBX2 Se você quer ver vídeo do DBX2, se você não quiser saber de vídeo do DBX2 Ah mano, ignora ver outro vídeo Mas simbora, gurizada, é o seguinte Presta atenção nesse vídeo que agora é literalmente o conteúdo que eu vou começar a postar pra vocês Do DBX2, fora as outras coisas Outras coisas eu vou fazer depois do almoço Ainda é cedo Mas gurizada, vocês estão vendo essa tela aqui Basicamente alguns complementos não podem mais ser usados Porque você perdeu os direitos do conteúdo Basicamente eu desinstalei as DLCs, tá? Literalmente E instalei uma Apenas uma Por quê? Pessoal, eu tenho muito conteúdo pra fazer o DBX2 pra vocês Esse é um dos últimos anos que eu provavelmente vou estar no YouTube Provavelmente ano que vem eu vou me internar por questão de estudo Então, como eu vou ficar um bom tempo off Eu vou basicamente esse ano aproveitar e fazer tudo que eu puder pra vocês Se eu estiver animado pra isso, obviamente Se eu ficar desmotivado, aí cara, sinto muito Mas vamos lá O canal não dá muito retorno O ponto de eu poder me ficar 24 horas aqui Gurizada, é o seguinte Eu vou começar a postar pra vocês Alguns vídeos Mais rápidos, tá? De falar de maneira simples Eu tenho de 400 a 900 vídeos Pra fazer o DBX2 Então é muito conteúdo anotado Pra mim fazer E cara, é sério Vai demorar muito Pra fazer esses conteúdos em específico Então eu vou fazer os que são mais rápidos antes Que é, por exemplo Agora eu vou começar a postar pra vocês Em sequência Não sei se vai ser diário Se vai ser alguns por dia Enfim Tô terminando o vídeo E vou mandando pra vocês, tá bom? Que é a respeito das DLCs Eu vou falar pra vocês certinho O que cada DLC tem Minhas opiniões a respeito delas Isso no atual 2022 Porque quando lançou era uma coisa Depois que lançou virou outra Porque, cara Toda vez que sai DLC nova Normalmente eles mexem em técnicas anteriores E dá uma estragadinha Então eu vou passar pra vocês O conteúdo de cada uma das DLCs De forma individual Cada DLC em cada vídeo Pra que vocês tenham um conteúdo ali E vocês saibam Pra quem não comprou as DLCs Se vale ou não a pena Comprar alguma DLC, tá? Eu peço desculpa Pela demora desse vídeo em específico Porque esse tipo de conteúdo Já deveria ter sido feito Há muito tempo Já tem a ideia de fazer ele Cara, desde que começou a lançar DLC Só que por motivos aleatórios A gente acaba normalmente Não fazendo esse tipo de conteúdo E, cara O negócio que eu acho Que pode ajudar Então eu vou fazer Os conteúdos primeiros Das DLCs aqui pra vocês Depois na sequência Eu devo estar mexendo Com algumas outras dicas Eu fiz uma playlist nova Aqui no canal Que é o Respondedinho Trocadilho bosta Mas, enfim Vou estar respondendo Várias dúvidas Que rolam recorrentemente Aqui nos comentários do canal Eu estou todo dia Olhando os comentários Nem sempre eu respondo Mas estou sempre lendo Então eu deixo pra responder Depois e acabo não respondendo É a vida Mas o que acontece Vou pegar o que for mais interessante E trago pra vocês Em vídeo Nessa playlist ali também Os próximos vídeos Então são sobre as DLCs Na sequência Vem os respondendo É tipo Aleatório Pode ter hoje Pode não ter uma semana Pode ter de novo Todo dia Então é um conteúdo Mais aleatório Vai ter perguntas relevantes Outro ponto a respeito Dos conteúdos de DBX2 Eu vou estar mexendo A partir da próxima semana Acredito eu Ou talvez antes ainda Eu não sei nem que dia é hoje Cara Hoje acho que é segunda Deixa eu dar uma olhada aqui Hoje é segunda Nessa semana ainda acredito Que eu já devo começar As postagens mais sérias Dos guias Lembrando que eu vou fazer Sobre todos os trajes Individualmente Sobre todas as técnicas De forma individual Vocês vão entender o vídeo Quando postar cada um deles Mas é pra ficar bem Enciclopédia mesmo Tipo Você pesquisar qualquer coisa Você achar aqui no canal Não precisar nem Que eu te responda Literalmente Se você chega Já tem o conteúdo Claro que é muito Vídeo pra ser feito E lógico Não vai ser só Dragon Ball Ser postado Se possível Eu quero começar hoje Skyrim Então Cara Muita coisa Pra uma pessoa só fazer Calma Eu sou sozinho Pra fazer tudo Outro ponto Interessante A respeito ali Eu citei pra vocês Que estaria fazendo Então todos os trajes Todas as técnicas Mas Vai rolar os vídeos Das kickbanks também Eu acumulei itens já Nos nossos jogatinas Nas lives aí Foi acumulado muito item Eu consigo fazer Mais testes ali Vai voltar Alguns vídeos de teste Aqui que bem E deve rolar Extras Pelo meio Que seriam as builds E afins Belezinha Pessoal Então esse vídeo É um vídeo piloto Aqui pra vocês Terem uma noção Base aqui Do roadmap Do que vai ser postado E como Então Agora Os próximos vídeos É literalmente Sobre todas as DLCs Desculpa Demora Mas cara Aleatoriedades Da vida Cara A gente acaba Demorando pra postar Ou acaba Vai fazer Eu pessoalmente Eu tenho um problema Muito sério Aqui pra ver os vídeos Se eu fizer o vídeo Hoje Mas eu não postar ele Até amanhã Cara Depois de amanhã Eu já deletei o vídeo Velho Eu não posto O cara Eu refazer Eu tenho esses psicológico Meio idiota Que eu fico Deletando o vídeo E as vezes Eu faço mais Eu faço muito conteúdo Pessoal Só que as vezes Eu não posto As vezes sempre Mas enfim Vou começar Terminar Fazer e terminar No dia Pra mandar pra vocês Deixa o automático ali Cara Depois só foi Daí já era Mas eu espero Que vocês gostem Vai ter outros jogos Também Lembrando Pessoal Quase todo dia Eu tô na Twitch Também Depois das 5 da tarde Até mais ou menos 9, 10 Por aí Tá bom É meio aleatório O horário ali Mas é sempre Que possível Após as 5 da tarde Lá eu jogo tudo Não jogo só Dragon Ball Então se você quiser Acompanhar live Comigo Passar umas horinhas Da tarde ali Comigo Eu tô lá no canal Da Twitch O link dele Vai estar na descrição E valeu pra todo mundo Que tá ajudando Sempre com o sub Quem tá sempre participando A gente tem os duelhinhos De pokémon E tudo mais Tá bom Gurizada Eu vou começar os vídeos Aqui Então podem aguardar Que vai ter bastante Conteúdo vindo Pro canal Agora Eu vou manter Provavelmente O webcam Porque tá instalado O meu microfone Tá sincronizado Então pra mim Simplesmente Deletar o webcam Daria mais trabalho Do que eu manter Beleza No mais Gurizada Não esquece Do like no vídeo Desse comentário Etc Essas paradas aí Que vocês estão acostumados E a luz ficou quase pelada Meu Deus É porque veio nas atualizações A roupa que ela tava usando E eu desinstalei as DLC Então Ah mano Complicado A gente se vê no próximo vídeo Bora Começar Duma